TV Alerje, na Série C do Campeonato Carioca. Amanhã, 3 da tarde, Belfor Roxo e Império Serrano. Cobertura completa. Amanhã, nosso time vai entrar em campo com Daniel Kaiser, Renato Azevedo, Sorato e Rui Guilherme. Ao vivo, direto do Clube do Zico, amanhã, 3 da tarde, Belfor Roxo e Império Serrano. Futebol do Povo é na TV Alerje. Futebol do Povo é na TV Alerje.